Positivo, a gente teve informações após a ocorrência de roubo, a residência em Monte Carmelo e a gente fez diligências no intuito de localizar os mesmos, sendo abordados, três deles em Monte Carmelo. Foram mostradas as fotos dos autores, dos abordados para as vítimas, sendo reconhecidos. Dessa forma, a gente trouxemos eles aqui para patrocínio, delegacia, onde foi ratificado o flagrante pela delegada de plantão.